A Organização Mundial da Saúde solicitou aos países que aumentem os impostos aplicados a produtos não saudáveis, como álcool e bebidas açucaradas. A medida, segundo a entidade, é de extrema importância para que os governos ajudem as pessoas a adotarem hábitos mais saudáveis, prevenindo mortes pelo consumo dos itens. O cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na noite de terça-feira no município de Fronteira, divisa de Minas Gerais com São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu três carros e uma carreta. Após a colisão, o veículo do cantor capotou na rodovia. Segundo a equipe de Zé Neto, ele sofreu ferimentos na região do Tórax. Após atendimento inicial na cidade de Fronteira, o sertanejo foi encaminhado para um hospital em São José do Rio Preto. A esposa dele não teve ferimentos. Um dos veículos envolvidos, uma mulher sofreu ferimentos graves e uma criança teve ferimentos leves. No terceiro carro, um homem e uma mulher tiveram apenas lesões leves.